Jesus, preciso mais de amor Reino de Deus em meu coração Da compaixão, Tu és o Senhor De Te preciso mais De Te preciso mais Do Teu amor verás Sei que estás pronto pra me valer De Te preciso mais Jesus, preciso mais de poder Todo eterno, consolador Rezo da dor que enche o meu ser De Te preciso mais De Te preciso mais Do Teu poder verás Da Tua calça De Teu poder verás O meu silêncio Tua voz de amor De Te preciso mais Jesus, preciso mais De Teu poder verás Transformação Transformação verás A Tua paz De Teu poder verás Eu quero ver De Te preciso mais Do Teu poder verás De Teu poder verás Deus, preciso mais de poder ver De Tec Legenda Adriana Zanotto